Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou comentar rapidamente sobre o perigo de andar com o carro na rotação máxima, ou seja, fazer o bom velho ran-dan-dan-dan. Isso é muito perigoso galera, forçar o motor ao máximo ou então até além do máximo pode acabar com certeza com a vida útil do motor ou se não com ele lá na hora dando aquele prejú para vocês. Eu vou explicar aqui rapidamente por que a gente não pode exceder esse limite e por que tem o corte que a gente chama. A gente sabe que no conta giro de todos os carros existe uma faixa vermelha lá, que é onde mesmo se você acelerar, tentar fazer o giro máximo, o motor vai ter o corte antes que a injeção vai identificar o que está acontecendo e vai dar o corte não deixando chegar até a rotação máxima do motor. Mas existe uma certa condição que pode fazer ele chegar lá rapidamente, só bater lá no giro máximo e ferrar com tudo. Se você tentar, a injeção não vai conseguir. Porém o modo de burlar, não vou dar essa palavra que é feio, mas o modo de poder exceder esse limite e acabar estragando o motor é se você errar a marcha. Por exemplo, você está lá numa quarta marcha, tudo, está lá, vai a 70 por hora, aí alguma coisa, você se confunde lá, não sei como, mas você confunde e engata uma segunda, ou a 70 por hora, ele vai subir a rotação e quando ele engatar, o carro vai estabilizar na rotação da marcha que você está colocando. Então ele vai, e nesse boom que bateu lá em cima, já era. Quebra tudo o que pode quebrar e principalmente o que vai quebrar é o motor. Então é muito cuidado, galera, muito cuidado. O corte é um pouquinho difícil de acontecer, né, tanto que ele tem até uma trava na primeira marcha, você pode perceber aí, quando vocês estão andando aí, está chegando perto do farol, você solta o neutro, você tem que engatar primeiro, ele não vai, até você está mais ou menos a uns 10 por hora ali, ele entra. Isso já é uma proteção para não deixar isso acontecer, certo? Mas realmente, essa é a única forma, tá, é conhecida assim, facilmente, de poder extrapolar o giro máximo do motor e acabar danificando ele. Aí vocês vão perguntar, pô, mas e carro automático? O carro automático já não tem isso, né, ele tem o próprio controle automático das marchas, tudo, ele não vai deixar isso acontecer. Então tome bastante cuidado com isso. Deixa seu like e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau.